E aí galera, beleza? Mano, eu tô... Nossa, eu tenho que gravar isso aqui rápido porque a bateria tá acabando Bom, então vamos lá, é um aviso rápido Bom, eu tô mudando o setup Então em breve vai ter vídeo De atualização do setup Vocês podem ver que ele já tá preto E hoje é o primeiro Acho que é o primeiro ou segundo day in the life do canal Então maluco, eu vou... Por que eu chamei os outros maluco? Eu chamei alguém que eu não conheço E os inscritos de maluco Qual é a lógica? Hoje é dia 13 de julho de 2017 Hoje sai Carros 3 E Carros 3 Quer dizer, Carros é a franquia Quer dizer, eu tô... Acabei de comentar, eu tô mal, eu tô muito mal Carros é a única franquia que eu nunca perdi um filme na estreia Eu vi Carros 1 na estreia Eu vi Carros 2 na estreia Eu tenho 19 anos hoje e eu vou ver Carros 3 na estreia Eu vou ver Carros 3 na estreia E ninguém vai me pedir maluco E ninguém vai me pedir E eu vou mostrar pra vocês hoje O Bob disse por quê? Porque eu tenho carro Eu posso ir de carro, então isso é um diferencial Ai, pirou ele Olha só que doido Olha a tecnologia, olha a tecnologia Olha a tecnologia 1, 2, 3, 4 Que doido Maluco, que doido Vambora Gente, tá indo ver Carros Que doido Vambora Mú, você é participante especial do vídeo O que você acha da gente sair do filme de Carros dirigindo um carro? Nossa Nossa O que? É meio óbvio, né? Você veio de carro, você vai voltar de carro Mano, Carros é muito doido, velho Caralho Sem dúvidas Eu acho, pelo menos Na minha opinião É o melhor filme da Disney, velho Até agora Sério, velho Só afinal Mano, tá escuro pra caralho Mas beleza Deixa eu ver se isso aqui ajuda Ajuda mais ou menos Tipo o Lucas Lira aqui, hein Lucas Lira Se inscreve no meu canal Que meu canal é melhor que o seu É, bom Velho É muito louco, velho Não tem como falar muito sobre o filme Sem dar spoiler, não O trailer realmente O trailer realmente não dá spoiler, velho Pra quem fala Ah não, mostraram demais no trailer, não sei o que O trailer realmente não mostra demais, velho Os pontos altos do filme Não apareceram nenhum no trailer, velho Nenhum dos pontos altos Apareceram em nenhum dos trailers Isso é muito louco, velho Muito louco Eles conseguiram trabalhar muita coisa no filme Inclusive o ápice, velho Que tipo, o normal do ápice de um filme É ser no final do filme Não no... É ser no meio do filme Não no começo Nem no final O ápice desse filme Foi no final, velho A parte mais louca e mais surpreendente do filme É no final Insira seu ticket com o código de barras Voltado para si Pô, velho Sei lá, mano É muito doido O filme é muito doido E eu tive que ir Resolver umas coisas Na hora que eu ia gravar Então tipo Na hora que eu ia gravar Eu tive que parar de gravar Porque não dava pra gravar Por causa da coisa que eu tinha que fazer antes de gravar E isso tá ficando bem confuso Tem um periquito balançando aqui, ó Eu tô tendo grandes problemas Eu preciso ir pro outro lado da pista Gente, me dá licença, né? Aí não dá não, né, velho? Se vocês não dão passagem, não funciona Aí, consegui É nóis Uhul! E, velho Sei lá, mano É muito doido Agora eu vou tentar gravar um pouquinho Deu voltando pra casa pra vocês Lógico, depois que eu sair desse engarrafamento aqui Bom, e vocês viram aí O meu dia hoje E pra finalizar Dar uma iluminação melhor pra isso aqui Pra finalizar Eu decidi consertar uma coisa Esse é meu microfone Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí Mas, enfim Esse é meu microfone Ele é o microfone de mesa, né? Pá Põe a mesa Bonitinho Só que eu tenho um problema Ou ele fica muito longe de mim E eu não consigo utilizar ele direito Com o fone de ouvido Que é esse aqui Ou ele dá um chiado louco Que eu não consigo arrumar Porque eu estou com o fone de ouvido Então hoje a gente vai tentar Desmontar isso aqui Pra ver se a gente consegue Prender ele No fone de ouvido De um modo que não fique tão tospa Por quê? Porque a gente é pobre E essa é a solução Que a gente encontra Pras coisas Então vamos lá Ele tem dois parafusos aqui embaixo Vamos começar tirando eles São dois parafusos Bem pequenininhos aqui, ó Estou tirando já Já tirei Já perdi também Se não der certo Se não der certo Fudeu Porque eu já tirei Já perdi o parafuso Porque eu não perdi não A base já sai Provavelmente está proteção do fone Provavelmente está proteção do fone Deixa eu ver se porém Isso aqui não sai daqui Vamos ter que dar um jeito De quebrar aqui em cima De quebrar essa base aqui, ó Tem que quebrar Essa base Ou seja O que eu for fazer aqui Tem que continuar Para sempre Deixa eu ver aqui Deixa eu andar rápido Com isso que a bateria está acabando O melhor jeito que eu achei De quebrar isso aqui Era com um alicate Muxo Então é só pôr o alicate E ir puxando E destroçar Assim eu consigo Quebrar isso aqui Incomodar o fio lá atrás Eu acho Pera Tem que sincronizar, né, maluco? Bom, eu acho que está funcionando Ficou meio Porco Mas eu acho que está funcionando Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Esse foi o meu dia Aqui E é nóis, velho Deixa o like Se você gostou O Carros 3 É foda E é nóis Gente Eu acho que está funcionando 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 Obrigado.